Boa noite. A maior e mais rica cidade do Brasil enfrenta templos difíceis, com ar poluído, trânsito insuportável, enchentes, alagamentos, deslizamentos e mortes. Pesquisa mostra que é crescente a insatisfação da população com as condições de bem-estar na capital paulista e mais da metade gostaria de mudar de município em busca de mais qualidade de vida. E em questão quer saber, bem-estar em São Paulo é desafio inexequível? A grande metrópole brasileira é inadministrável? E para esse programa são nossos convidados Walter Feldman, secretário municipal de esportes. A urbanista Raquel Rounik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E nós recebemos também Maurício Broenisi, secretário executivo do Movimento Nossa São Paulo. Eu agradeço a todos a presença. Muito obrigada por estarem aqui e uma boa noite. Muito bem, o Ibope foi às ruas de São Paulo para tentar descobrir o grau de satisfação dos moradores da maior cidade do país. A violência, enchentes e a má qualidade do transporte público. Não faltaram reclamações. Quem mostra é a repórter Vanina Pinheiro. A cena já faz parte da rotina na maior cidade do Brasil. As enchentes, cada vez mais constantes, atormentam a vida dos moradores de São Paulo. A gente tem medo de sair de casa. Eu vivo que nem um bicho dentro de casa. Eu tenho medo. Porque você sai, você não sabe se a hora que você chegar, que você for, você não sabe se você vai chegar. Porque está chovendo demais, né? E está imundando tudo. E está tendo muita morte. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, o volume de chuvas no mês de janeiro já é o maior dos últimos 15 anos. Vias alagadas, congestionamentos, moradias invadidas pelas águas. Problemas decorrentes não só do excesso de chuva, mas também da falta de investimentos em infraestrutura. Os rios Tietê e Pinheiros, que frequentemente transbordam sobre as marginais, estão com a capacidade de vazão reduzida pela metade devido à falta de limpeza do lixo e entulho acumulados no fundo. Na enchente da última quarta-feira, o prefeito Gilberto Kassab culpou o crescimento desordenado da cidade e a impermeabilização excessiva do solo pelos transtornos. O que está acontecendo, evidentemente, é resultado de uma chuva muito intensa, da impermeabilização excessiva da cidade de São Paulo, que já foi identificada há muitos anos. E essa é a razão de tantos investimentos na cidade de São Paulo que acontecem, seja por parte da prefeitura, por parte do governo do estado e também do governo federal. Mas esse é apenas um dos problemas que fazem do paulistano um cidadão cada vez mais insatisfeito com a qualidade de vida na cidade. A miséria é desconfortável, ela incomoda. Eu acho que são poucos ônibus, depende da linha que você pega e acaba complicando, porque são muitos passageiros, né? Então é muito lotado, é muito complicado. A satisfação do paulistano com a cidade está abaixo da média. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope, os moradores deram nota 4,8 à cidade numa escala de 0 a 10. E 57% dos 1.512 entrevistados disseram que se pudessem, deixariam a cidade. A pesquisa foi encomendada pela ONG Movimento Nossa São Paulo e realizada entre os dias 2 e 16 de dezembro. A violência aparece como o principal medo do paulistano no dia a dia da cidade. A reclamação foi comum a 78% dos entrevistados. Eu volto para a minha casa às 10h30, 11h e eu fico com medo. Vou rápido, às vezes faço outro caminho que acaba demorando um pouco mais pelo fato de achar perigoso o lugar que eu tenho que passar. Depois de morar quase toda a vida na Grande São Paulo, o aposentado Guido quer mudar para o interior, onde deseja ter mais tranquilidade. São Paulo cresceu muito. Cresceu, ficou violenta, ficou suja, ficou maltratada. O duro é convencer a esposa Marlene, que apesar de todas as adversidades, gosta mesmo, é da cidade grande. São Paulo é muito agitado e lá é muito sucesso. Então metade, metade seria o ideal. Quem puder. Bom, exatamente aí o que chama a atenção é essa insatisfação com as condições de bem-estar na cidade. Raquel Runique, 57% nessa pesquisa da Ibope encomendada pelo Movimento Nossa São Paulo, é um percentual muito alto, é mais da metade. Se pudesse, iria para outro lugar. Então na abertura do programa a indicação foi essa, se bem estar em São Paulo é inexequível, é sonho impossível? De forma alguma. Por que, Maria Lídia? Porque se hoje nós temos uma situação muito complicada para os paulistanos, uma situação que expõe o paulistano permanentemente a risco, a estresse, a pressão, isso não foi obra do acaso. Isso foi fruto de decisões de política urbana da cidade. Então a gente viu ali naquela imagem, aquele rio que encheu. O problema não é o rio encher, rio enche. Quando chove, o rio enche. O problema é, por exemplo, estruturar todo o sistema de circulação e mobilidade da cidade justamente ali na varza do rio. colocando o rio dentro de um canal e ocupando essa vaza para construir vias expressas. Isso foi uma decisão tomada de política urbana lá atrás, nos anos 40, mas que nunca parou de ser repetida. Agora mesmo estamos ampliando, colocando mais uma pista na marginal, em vez de reconstruir o sistema de mobilidade numa outra matriz que não fizesse essa dependência dessas vias expressas em relação às varzes. Só para te dar um pequeno exemplo, né Maria Lídia, dessa questão de como é possível uma política acabou gerando um caos. Uma política é capaz de reverter esse caos, mas para isso precisa ter muita clareza em que direção tomar. Por exemplo, nesse caso, na direção de uma implementação de uma rede de transporte coletivo de alta capacidade e boa qualidade. Mas aí entra um outro aspecto que a questão política, São Paulo já teve a administração de todas as correntes políticas representativas. Nós já tivemos prefeito do PT, PSDB, do DEM, já tivemos de partidos que não existem mais, outros do PMDB. Então nós já tivemos muitos olhares políticos para a cidade de São Paulo. E nenhum deles ousou mudar esse enfoque de privilegiar o sistema viário para caber mais carro e não privilegiar o transporte público para valer. Até que alguma coisa importante foi feita, Maria Lídia. Não, eu não estou negando que alguma coisa não tenha sido feita. Todos fizeram alguma coisa. Fizeram alguma coisa. Agora, o que falta realmente são políticas de longo e longuíssimo prazo. Não é possível mudar a realidade de São Paulo numa gestão de 4, nem de 8, nem de 12. Ou seja, nós precisaríamos, o que vem sendo tentado nos últimos tempos, o chamar no plano diretor, estruturas de zoneamento, você repensar a política habitacional vinculada à questão do emprego, você priorizar extraordinariamente o transporte coletivo. Não é mais uma linha, não é mais uma estação. É algo estruturante, com muitos recursos, para que a gente pudesse, num período de 20 anos, dar respostas mais concretas. Em 4 anos é impossível. Qualquer governante que disser que ao entrar ele vai mudar a realidade, é mentira. A população não pode mais acreditar nisso. Agora, eu queria fazer apenas um comentário que eu preciso fazer sobre a pesquisa. Ou seja, uma pesquisa realizada nesse período, acho até estranho que tenha sido esse percentual. Porque é uma pesquisa, na minha avaliação, até perigosa, porque ela passa uma ideia de que a cidade de São Paulo é uma cidade inviável, como é a sua pergunta. Mas é interessante que haja um esclarecimento, essa questão do bem-estar, a pesquisa não foi feita só nessa fase. Ela durou durante o ano de 2009 por um longo período, não foi?